Opa, e aí, gols? Essa minha série é baseada no anime Boku no Hero. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas e lutas são criadas por mim mesmo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e, claro, ativar as notificações se for possível. Beleza? Ah, Almighty, é sério que eu vou poder me tornar um herói? Eu não consigo acreditar nisso. É sério mesmo? Você tem vontade, não tem? Sim, eu quero muito, muito. Então, vai ser isso. Só que, tipo, só tem uma coisa. Como eu disse pra você, pelo ocorrido há 10 anos atrás, eu já não aguento mais. É verdade. E, assim, eu já tava... Sabe que daqui a 7 dias vai abrir a inscrição pra escola de heróis, certo? É verdade, e eu quero muito entrar nela. É meu sonho entrar na escola de herói. E o meu poder é o One for All. Você conhece, não é isso? One for All. Esse poder, ele vem passado de geração a geração. Ou seja, o mestre do meu mestre passou pro meu mestre, o meu mestre passou pra mim e eu tenho que passar pra alguém. E como as inscrições pra escola de heróis já vai abrir daqui a 7 dias, eu ia virar professor de lá e procurar alguém pra mim substituir. Um sucessor... Aí você apareceu. Mas não imaginava que a habilidade do One for All também fosse passar um pro outro, assim, sabe? Acho que só você e eu agora sabem disso daí. Quem teve... Ninguém mais sabe. Então isso quer dizer que eu não posso contar pra ninguém. A não ser pro seu próximo sucessor, né? Sucessor. Sim, por você. É, tem isso. Mas vai, me diga, o que que eu vou ter que fazer então? Hum, bem. Você viu que eu sou até que bem grande, né? Vamos dizer assim. É, você... Quando você está na sua forma atual, sim. Você é bem grande e musculoso. Mas como você tá com esse problema seu... Não é tanto. Agora, você viu que você é muito... Seu corpo físico... É, entendi. Cisparamente. Entendi. Eu não tenho um corpo físico pra aguentar o One for All. Você não tem capacidade física pra isso. Então, você vai ter que se apressar. Se você quer ser o sucessor do One for All, você vai ter que fazer uma coisa. Um treinamento. Yeah. Então, eu vou ter que treinar pra ganhar músculos. Ou resistência no meu corpo. Em sete dias. Tá. Então, eu vou me esforçar muito. Pode ter certeza. Todo dia que eu sair da escola, nós vamos fazer esse treinamento. Mas... É, vem aqui. Mas o que que é? Eu vou te mostrar pra você. Eu prefiro não falar com palavras. Eu prefiro mostrar. Tudo bem, mas é um treinamento vindo de você, Almighty. Nossa. Eu já fico super feliz. Eu fico imaginando que tipo treinamento. Que tanto vai ser? Ah, não sei. Eu vou fazer musculação? Essas coisas? É. Não sei. Mas, por que não tá indo pra praia? É, eu não sei que eu... É que vai pra praia, não é? É. É. Não sei. Talvez lá eu tenha preparado alguma coisa muito grande pra você. Ou às vezes nem eu, às vezes a cidade preparou alguma coisa muito grande pra você. Ah, então... É. Bom, mas isso não quer dizer que eu vou poder me tornar um herói número um como você? Porque você é estrela, né? Você é o herói que todo mundo sonha um dia alcançar. E eu não tô querendo acreditar que você vai me treinar. Tipo, o herói que eu sou fã, 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 fã demais. Não é. Aparentemente é realidade. Agora vem aqui. Sabe, foi muito difícil a minha infância. Porque eu nasci sem individualidade. E todos os meus amigos... Tipo, todo mundo tem. E eu sofro até hoje muito bullying por causa disso. As pessoas me xingam, me batem, tiram sarro, fazem piada. Tudo porque eu não tenho individualidade. E porque eu sou o seu herói. E eles falam que eu nunca ia ter capacidade. Mas hoje, hoje, eu vou... Usa isso como motivação. É, eu tô quase chorando de novo. É, você não tem tempo pra chorar. Você conhece o treinamento. Sabe qual é o seu treinamento? Não, não, não. Qual que é o meu treinamento? Você vai fazer uma faxina nessa praia. Que? Mas... O tanto de lixo! Você vai me ajudar? Agradeço a sua cidade. Deixa eu pensar. Quem quer entrar pra escola de heróis? Entendi. E eu tenho sete dias pra limpar toda essa bagunça. Mas tem coisa aqui que pesa... Eu recomendo que você esteja até aqui bem rápido. Mas tem coisa aqui que pesa toneladas. Eu imagino que você seja bem inteligente. Ih, tem areia. Isso quer dizer que multiplica o peso. E onde eu vou ter que pôr isso? Você vai levar... Até que não é muito longe, não. Você vai levar de lá até o... Até o... O álcool desse penhasco. Você vai colocar ela aqui. Eu tô... Eu vou ter que pegar e subir com ele até aqui em cima? É... Usa bastante da sua vontade. E vou ter sete dias. Isso quer dizer que depois que eu puxar tudo isso, eu vou ter capacidade de ter o One for All. Vamos ver, né? Tá. Vamos ver o que tem ali pra você. Tem peso, tem banheira, tem escorregadores, tem resto de bolo... Até esses barcos quebrados? Cadeira, barcos quebrados, né? Piano. Vou ter que pegar também. All Might, tem âncora. Você tem noção? Tá. Ok. Chega de conversa, então eu vou começar já. Eu vou começar pelos mais leves, né? Então, eu vou começar aqui. Eu vou começar com esses jarrinhos aqui. Vai. Eu tenho que levar lá em cima? Lá em cima, é. Eu vou... Eu vou ir ali buscar uma poltrona que eu vou ficar somente mesmo te vendo. Tá bom, eu já vou começar meu treinamento aqui. Eu vou pegar as coisas mais leves, sabe? Eu acho que é o mais inteligente. Ai, meu Deus. Deixar aqui? Eu vou deixar tudo aqui. Não, tá. Eu vou deixar tudo aqui em cima. Eu vou ali pegar, então, uma cadeira e eu já volto. Tudo bem, All Might. Você vai ver que eu já vou ter limpado um monte. Vai, 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 vai. Vamos limpar, vamos limpar. Vai limpar tudo. Meu Deus. Cara, mas eu tenho sete dias pra fazer isso. Vai ser impossível. Tem coisa aqui que eu acho que eu nem vou conseguir tirar. Deixa eu... Vai. Essas coisinhas eu consigo colocar na minha mochila ainda, então... Eu consigo levar um monte de uma vez. Vai. Nossa, tá um sol muito, muito quente. Olha isso. Deve estar fazendo uns 50 graus. Vai, quebra. Nossa, tem até osso de cachorro aqui. Quebrei. Vai, sai. Deixa eu ver isso aqui. O que é isso aqui? Ai, minha mão. O que é isso? Tá, eu vou subir lá de novo. Vai. Nossa, eu já tô suando. Eu já devo ter ganhado muitos músculos. Meu Deus, isso aqui é muito cansativo. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Deixa eu colocar todas as coisinhas aqui. 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 Já? Ainda? Aham, eu fui ali, rapidinho. Eu tô pegando as coisinhas mais leves, sabe não, mãe? Porque... Ai, mas tá muito calor. Eu vou continuar, não vou parar, não. Eu vou sentar aqui. Eu vou tentar levar isso aqui. Ah, eu vou tentar levar isso aqui. O que você tá tentando fazer? Eu tô levando essa mesa. Não seria mais fácil se você inclinasse ela e subisse? Eu não sei. Agora empurra, né? Fica mais fácil. Não, mas eu não aguento. Já é que nem você. É que nem você falou. Começa pelas coisas leves, ó. Tem bastante osso. Eu fiz um teste. Meu Deus, como é que eu vou levar esse trambolho? Daqui a pouco você vê. Deixa isso aí por último. Deixa isso mais precisar por último. Vai, eu vou levar... Vou levar os ossos, então. Vai. Isso. Pegue esses ossos. Ó, bastante bolinha de papel. Aqui tem mais resto de bolo. Cadeira. Cadeira você consegue carregar até duas. Tem dois braços. É verdade, é verdade. Vai, eu vou levar os papelzinhos, então. Meu Deus, tem até feno. O que aconteceu nesse lugar? Eu nunca vim aqui. Nossa. Isso aqui é muito permissão. Não. Coitadinha da praia. Ah, é bem assim. Você vai deixar ela limpinha. Veja o lado bom. Coitadinha, agora ela tá tendo uma restauração. É. Vou levar esses bonecos. Olha o tanto de boneco. Será que tem alguns bons? Acho que eu vou levar alguns pra mim. Ih. Pode ver. Eu sou um homem já. Ah, é. Você... Você vai estar muito ocupado. Aí. Nossa, tem até um prato aqui. O que é isso? Tem uns... Nossa, tem muita coisa. Sabe o que cansa mais? Subir esse trem. Ah, você vai ter que aguentar. Minhas pernas vão ficar porra. E eu diria pra você tomar bastante cuidado. Não sei se você viu, mas aqui tem alguma, sei lá, alguns negócios de segurança e são bem afiados. Eu vi. Então se você se cortar ali... Eu vi, eu vi. Eu tô ficando com muito sede. Tem água, mate. É. Eu vou aguentar. Eu tô com muito sede. Vai não pegar alguns bonequinhos. Só vou buscar água pra você. Tá. Eu vou pegar mais um pouquinho. Ai, 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 ai. Ai, ai. Eu acho que eu ralei todas as minhas pernas. Vai. Continua. Não para. Vai, vai. Vamos nessa. Vamos lá, Midori. Você vai conseguir. Vai ser um herói. Vou pegar esse relógio. Meu Deus, isso aqui não é um relógio. É um tijolo. Meu Deus. Isso aqui não é um relógio. É um tijolo gigante. Meu Deus. Água. Sabe qual é o melhor lado desse herói? O quê? É que eles te arranjam uma coisa simples até que bem de graça. É. É uma coisa muito boa. Hum, água. Quer mais? Não. Vamos voltar ao treinamento, Almeida. Porque ainda tem um longo dia. Vamos nessa.